Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite e gurizada daqui a pouco vai ser liberado os desafios da sétima semana dessa temporada então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês e se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz de verdade se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção apoio criador da loja mas só se você quiser enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar sete baús aí na toca do gato então estou mostrando na tela para vocês onde tem baús nesse local do mapa eliminar três oponentes lá no penhasco praiano um desafio bem de boas para você entrar no cofre aí no domínio do destino o cofre fica no campo de futebol, tá ligado? e para você conseguir o cartão no cofre você tem que eliminar o próprio doutor destino e ele fica em dois locais na cidade ou ele fica ali mesmo do lado do cofre, bem fácil de encontrar ou ele fica na casa dele, tá ligado? então você elimina esse chefe, consegue o cartão, acessa o cofre e você completa o desafio para você destruir três teias de aranhas na autoridade então agora eu vou mostrar o local exato das teias de aranhas para vocês já estou aqui dentro do jogo, mano, e olhem só vocês pousam aqui em cima, tá? no heliponto, aqui no topo da agência vocês vêm aqui por essa porta descem um andar, tá? vêm aqui nessa portinha aqui aqui no canto vai ter a primeira teia de aranha é só dar um pulinho, dar uma picaretada que vocês destroem ela a segunda teia de aranha está no andar de baixo, ó descendo um andar fica aqui no cantinho é, no outro canto na verdade naquele canto lá, ó naquele canto então vocês vêm aqui e fazem a mesma coisa dá um pulinho e destrói a segunda teia de aranha e a terceira teia de aranha que você já completa o desafio fica mais um andar embaixo só vocês darem um pulinho aqui e ela fica aqui, ó mas em cima aqui dessa caixa é só vir aqui destruir ela e beleza vocês completam o desafio, né? muito de boas eu acho, né? que tem mais teia de aranha pela autoridade mas, como deu pra ver esse caminho que eu acabei de fazer no vídeo é muito fácil pra você completar o desafio outro desafio para você descobrir o laboratório secreto da casa do lago do Tony Stark bom, essa casa do lago fica perto ali das indústrias Stark exatamente onde estou mostrando na tela e esse laboratório é muito fácil, né? de você encontrar é só você entrar na casa quebrar o chão assim como estou fazendo no vídeo que você já descobre, então esse laboratório para você dirigir um carro do litoral límpido até a cidade da cordilheira em menos de 4 minutos sem sair do carro e o caminho mais rápido pra você fazer o desafio é esse caminho, né? que estou marcando em vermelho aí no mapa tipo assim, esse caminho não é 100% de asfalto aquela parte do bosque choroso é a estrada de chão, tá ligado? então fica um pouco mais lento mesmo assim, eu acredito que é o caminho mais fácil e rápido pra você completar o desafio lembrando você tem que fazer o caminho sem sair do carro então fica muito mais fácil com certeza você fazer no modo equipe tumulto para você causar mil de dano ao oponente após nocautear ele utilizando o poder mítico da tempestade e esse desafio você pode fazer com a ajuda dos seus amigos e é muito mais fácil com certeza você fazer no modo por tempo limitado da Marvel é só você encontrar o poder da tempestade nocautear um oponente e causar dano nele que você completa o desafio e o último desafio dessa semana é para você causar 500 danos jogadores lá no castelo do coral um desafio muito de boas também então é isso, mano se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou deixa o like e é um maroto porque não custa nada e me ajuda muito e claro se você quiser me apoiar na loja com certeza eu ia ficar muito grato com essa tua ajuda aí também então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou-se e eu fui e aí e aí e aí